Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Seri de você confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá no feroz carro céu E você vai rasgar meu papel